Rapaz, o que tem de coisa roubada aqui em casa, do tempo que eu trabalhava com a moriçoca de verdureiro? Olha pra isso, lanterna de LED, corote, retrovisor de FH, é muita coisa roubada. Mas não estou encontrando os blinds que ganhava nos postos quando abastecia, quando estava no nove eixo, fazendo safra no mato grosso. Eu lembro que tinha muitas toalhas e sabonetes. Vou perguntar pra mulher. Caroline Kelly Que foi caralho? Cadê as toalhas e os sabonetes? Que toalha e sabonete? Que eu ganhava de blind nos postos. Ah sim. Joguei tudo fora, caçambeiro nunca usa mesmo. De fato ela tem razão, caçambeiro não usa mesmo. Olha, quando o marido estar em casa que trabalha com caçamba, fica um cheiro de jumento molhado na casa toda. Tenho que até olhar debaixo do sofá, pra ver se não tem nenhum bicho morto. Isso é posição de motorista ficar. Parece até eu mais tarde. Falta de picar o pé no rabo, pra ele ir parar lá na casa do caralho. Olha os mocotó do caçambeiro, tudo encardido. Isso dentro na cama, fica xerox no lençol branco. Estar procurando o que? Nada não querida. É que estar o mau cheiro. Eu pensei que tivesse um rato morto aqui debaixo do sofá. Tem nada morto não, é só você que estar com 60 dias sem banhar, caçambeiro é assim mesmo, e muriçoqueiro é pior ainda. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu conheci um cegonheiro. De um FH. Ele toma banho. Estou pensando em trocar você por ele. E eu mulher? Foda-se. Ele não fica no ecopátio. Feito asilado. E você? Acho que vou trocar. Você tomasse um banho. Faz um esforço, tome um banho. É cultura de caçambeiro não banhar. Me perguntam, se eu estou casada com um porco. Caçambeiro também é gente. E se eu banhar? Caçambeiro banha o caralho. É toalha seca mesmo. Eu não sei qual mais ruim de banho. Se é caçambeiro, ou granelheiro que faz safra. Caçambeiro. Em Miritituba? O que tem Miritituba, mulher? Parece o chiqueiro de porco. Pior é em alta floresta. Ali também tem toalha seca. Tudo sujeito sem qualidade. Cada um mais feio que o outro. Que você acha desse seu caçambeiro? Cabeça de furar barranco também.